Você já pensou em um poder que poderia matar qualquer personagem Demon Slayer em um único hit? Uma única recepção desse ataque condenaria qualquer personagem Murata, Yorichi e Muzan à morte certa? Hoje eu vou explicar esse poder que foi mais explorado e até mesmo mais explicado em Demon Slayer. Antes de tudo, se você tem interesse em apoiar o canal de alguma forma, você pode se tornar membro e ganhar várias vantagens, ou comprar os mangás que estão aqui nos links na descrição. Qualquer ajuda me deixaria muito feliz para cada vez mais investir em mais conteúdo aqui no canal. Agora sem mais enrolação, deixa o seu like e vamos ao vídeo. Bom, nosso poder é apresentado durante uma das lutas mais bagunçadas do mangá de Demon Slayer, a batalha entre Mutiru Tokito, Pilar da Neva e Gyoku, até então Lua Superior 5. Mutiru é o Hashira que será melhor apresentado durante o próximo arco do anime, o arco conhecido como o Arco da Vila dos Ferreiros. Ele é o Hashira da Neva e usuário da Respiração da Neva, um Hashira incrivelmente forte apesar da idade. Gyoku é uma das duas superiores que antagonizam esse arco. Ele é um demônio extremamente psicopata e sádico, alguém que goste de ver o sofrimento alheio e a dor dos outros. Sendo o quinto demônio mais forte da obra, com exceção do Muzan, a batalha deles ocorre entre o capítulo 110 ao 112, do 117 ao 121, durante a adaptação do volume 13 e do volume 14. Então vamos lá. A primeira parte da luta ocorre entre os capítulos 110 ao 112, e não é uma luta assim tão interessante, vemos muito pouco do Gyoku nessa luta. porém é uma derrota fácil para Muitiro, sendo derrotado após proteger Kotetsu e Kanamori, que eram os dois ferreiros que estavam prestando apoio a ele. Muitiro fica preso no Kekijuto e simula um vaso, porém feito de água, o que sufocou o Hashira e anulou sua respiração. A partir da segunda parte da luta, as coisas ficam bem mais interessantes, já que Muitiro desperta sua marca do caçador ao ser ajudado por Kotetsu, retornando para a luta com a Lua Superior 5. Nesse segundo round, Tokito retorna mais forte, e quando eu digo mais forte, provavelmente umas 100 vezes mais forte que antes, o que faz ele ser bem superior ao Gyoku quando se encontra novamente. A Lua Superior 5 de certo modo se sentiu ameaçada, já que os golpes do Tokito não conseguiam acertar, passaram a acertar, o que deixa as coisas realmente perigosas. Sentindo esse perigo e percebendo seu sentido, já não conseguiam mais acompanhar o Muitiro, Gyoku troca de pele e resolve mostrar ao Muitiro sua forma verdadeira. Nessa sua forma, sua aparência muda completamente, suas escamas passam a ser duras como diamantes. E é aqui que encontrando sua habilidade, poderia matar tanto Muzan como Iorichi, como qualquer outro personagem com apenas um único golpe. Então vamos lá. Quando Gyoku se transforma em sua forma verdadeira, ele é provocado com o Muitiro, e acaba atacando no impulso. Nessa forma, a Lua Superior 5 fica bem mais forte e também muito mais rápido, sendo capaz de se igualar com as habilidades e aspectos físicos do Tokito marcado. O primeiro ataque de Gyoku pega Tokito de raspão, ao contrário do que dá a entender que é apenas o uniforme se rasgando, na verdade, parte do uniforme de Tokito, foi transformado em peixes, esses mesmos peixes que vemos aos seus pés. Então Gyoku diz a seguinte frase, abre aspas, fecha aspas. Essa é a explicação visual e teórica da habilidade, um poder que serve tanto para defesa como para ataque. Gyoku, apenas ao tocar em seu alvo, poderia transformá-lo em peixes, simplesmente o esmagando posteriormente, eliminando com facilidade qualquer inimigo que fosse atingido. A única fraqueza dessa habilidade, é que se ela não acertar o inimigo em nenhum momento, assim como aconteceu com o tiro, a habilidade está inútil. Então os inimigos dessa habilidade são os próprios aspectos físicos do Gyoku, uma habilidade forte e um personagem fraco. Se qualquer personagem, Muzan, Yorichi, Kokushiba ou qualquer um, for atingido por essa habilidade dos peixes, ele seria derrotado instantaneamente, sem chance de retorno para a batalha, literalmente, um golpe de hit-kill. Lembrando que sempre falo do Muzan em uma situação contra outros Onis, eu estou considerando eles sem o poder da maldição, ou seja, sem o Muzan poder matar os Onis apenas com a ligação entre eles. E por tudo isso que eu falei até agora, essa é uma das habilidades mais roubadas e mal aproveitadas de Demon Slayer, afinal, nunca nem mesmo vimos atingir alguém de forma efetiva durante a obra, não tendo só duração de uso, nem mesmo por um capítulo inteiro. Então essa habilidade é realmente algo roubado que não foi aproveitado bem pela altura. Bom, se você gostou desse vídeo, eu já fiz um outro vídeo falando sobre outro Onis que também possuía poderes extremamente roubados e poder tanto enfrentar o Muzan como o Kokushibo. E se você tiver interesse em descobrir que Kony é esse, basta clicar aqui nos cards ou aqui nos links da descrição. Antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. E no mais, obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri